E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, filho da puta É, eu sabia o que ia acontecer aí, ele ia te marcar Pior que eu não tenho dinheiro pra te comprar Ah, merda Tá bem, cara, eu vou cair aqui, mas Eu vou cair aqui Bem que tu falou que ia cair mesmo, hein